Vou cantar um sorte de carreirinha Coisa muito minha, muito nossa Um short que é tocado, baile engrossa Fazendo o pó subir que nem farinha Vou cantar um sorte de carreirinha Coisa muito minha, muito nossa Um short que é tocado, baile engrossa Fazendo o pó subir que nem farinha Oi galera, eu sou gaúcho Dá uma forte pela seiva dos amargos Nas alegrias, bebo luas, nas cacimbas Nas amarguras, ganha pura em trago largo Venha Tchê, venha pro shot Ter roupa nova, brilha estrada ou brilha azul Que ele é um mistério muito sério e é galdério Tem cor e cheiro e tempero aqui do sul Vou cantar um sorte de carreirinha Coisa muito minha, muito nossa Um short que é tocado, baile engrossa Fazendo o pó subir que nem farinha Vou cantar um short de carreirinha Coisa muito minha, muito nossa Um short que é tocado, baile engrossa Fazendo o pó subir que nem farinha Cê arremangue, venha pro short Cê alvorota, entre no passo que nem eu E dele gaita, dele peco a sirigaita Que nos teus braços é uma flor que amanheceu Caramba, o choque manda Manda e comanda, gente como eu nunca vi Faz entreveiro, depois voeiro com campeiro E dançam juntas a bombacha e a calça ali Vou cantar um short de carreirinha Coisa muito minha, muito nossa Um short que é tocado, baile engrossa Fazendo o pó subir que nem farinha Fazendo o pó subir que nem farinha Fazendo o pó subir que nem farinha